salve salve galera quem fala João começou mais um vídeo bom galera vamos abrir aqui chegou hoje não faço a mínima ideia da hora que chegou hoje é dia 2 de abril eu falo que eu não faço a menor ideia da hora que chegou porque simplesmente eu tava dormindo quando eu acordei o o o o simplesmente eu já mostrava né no aplicativo eu fui ver o rastreio que eu tava esperando chegar e eu acabei cochilando e quando eu fui ver já tinha sido entregue aí simplesmente eu falei pronto vou descobrir onde foi entregue e se foi entregue aí quando eu tava subindo a escada eu vi simplesmente jogado no meio da escada né então eu acredito eu que o entregador simplesmente jogou no meio da escada e deu como serviço concluído bom não vou culpar o entregador porque como eu disse eu acabei cochilando então não posso ter certeza se ele chegou chamar se não chamou de qualquer forma o produto chegou né e aparentemente não tá verificado né já que a embalagem aqui aparenta ser a mesma do que eles enviaram lá já como vocês podem estão vendo aqui eu puxando as fita não tem nenhuma marca de tenha sido aberta anteriormente ou até mesmo ter feito algum tipo de reembalo né bom vem esse saco grande aqui vamos tentar tirar bom galera pelo que que parece essa é a primeira vez que eu peço do travesseiro geralmente quem sempre comprou isso pra mim foi minha mãe então não tem muito do que você não tem uma certa propriedade para verificar que ela tá falando sobre né uma coisa que já achei legal aqui ó tá tudo fez minha mão ó é difícil empurrar para baixo aí chega lá embaixo e ele volta para o lugar ele não é duro galera ele até até que tem uma coisa que aqui ó tá meio amassado mas ele é daquela marca nasa né esse daqui é um nasa x vou ter que rasgar o saco aqui a garantir garantia não né eles recomendam que troquem após dois anos e deixar o travesseiro arejado fora da embalagem de 12 a 24 horas antes de usá-lo a primeira vez devido a eventuais aromas e desíduos fabricantes são parafonha 45 65 centímetros medidas lineares 38 a 58 centímetros 38 por 58 no caso 38 por 58 a composição espuma 100% poli poliuretano capa malha 100% algodão é automoldável e antipressão macia extremamente confortável respeita a acomodação da cabeça e pescoço conforto térmico único antiácaros fungos e bactérias até onde eu tinha visto parece que esse travesseiro que também é antialérgico né bom deixa eu tirar uma coisinha que eu cheguei a ver gente pessoas fazendo isso daqui no nos nos vídeos quero ver como é que é na na real na real né olha lá ele volta muito rápido da outra coisa ele é bem macio ele tem uma textura meio que de travesseiro pesado mas como falei aqui ó e ele volta rápido bom não tem muito o que dizer né galera é um travesseiro bom o esquema é botar a cabeça e dormir ó parece tem uma mancha que ficou bem nítido até na própria câmera parece tem um buraco aqui o outro aqui ó e daí acredito que seja alguma coisa aconteceu lá na hora do corte na na própria fabricação bom galera é isso daí vídeo curto não tem muito o que dizer atualmente meu canal temos um box bem diferenciado né esse daí é o travesseiro nasa x é essa marca nasa tem eu acho que uns 20 ou 30 travesseiros diferente mas daqui é o nasa x bom galera a noite vou estar usando para dormir se precisar de algum comentário mais específico com mente alguma informação específica comentem e eu vou estar respondendo assim que esse vídeo sair ao ar e as perguntas forem feitas mas bom galera é isso daí obrigado a todos valeu falou um forte abraço e até a próxima e aí aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti